No mês em que a Lei Maria da Penha completa sete anos, uma pesquisa feita com o apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres revela uma preocupação da sociedade com a violência doméstica e os assassinatos de mulheres pelos parceiros ou ex-parceiros. Segundo o levantamento, para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos. Entre os cerca de 1.500 entrevistados, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro, 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira e 69% afirmaram acreditar que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres. Todos os detalhes sobre esse estudo estão no site da Secretaria. Quem presenciar ou estiver sofrendo violência pode denunciar pelo número 180. Acesse o que você conhece 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 o que você conhece